O Brasil abriga cerca de 150 milhões de animais de estimação, dos quais mais de 85 milhões são de cães e gatos. É o que diz o Instituto Pet Brasil, que também divulgou que, de acordo com a projeção, o faturamento do mercado chegará em 68,4 bilhões em 2023, uma alta de 13,6% na comparação em 2022. Sempre aumentou nos últimos anos, a gente já trabalha há 19 anos nessa área, e só aumentou de lá para cá os cuidados, e tanto variedade de produtos também cada vez mais inovadores. Todo tipo hoje, a gente tem que ter um cuidado sanitário com os animais, a parte de doenças todas, a parte de estética animal, isso daí cresceu demais nos últimos tempos. Marcel disse que trabalhou por alguns anos com a venda de produtos agrícolas e defensivos, mas percebeu uma grande procura pelos itens destinados aos cuidados com os animais de estimação, principalmente cães e gatos. Por isso, decidiu investir na área. A gente tem de tudo para animais, a gente vende desde produtos para higiene, shampoo, produtos para controle de parasitas, a gente tem rações, tudo que na realidade precisa, caminhas, colchonetes, tudo que você precisa para um animal. Cuidado cada vez mais próximo do ser humano com o animal, e tipos de cuidados, né? A maioria dos animais hoje de estimação vivem e dormem junto com seus donos. E vale tudo para chamar a atenção dos tutores, que gostam de agradar seus animais com novidades. O mercado oferece vinho, sorvete, molhos diferenciados, e até um tapete refrescante para os animais em dias de calor. Na realidade não é um vinho, ele é saborizado com sabores, inclusive de carne, tem o sabor para o animal, para poder o consumo sem agressão. Não tem álcool, não tem uva, que a uva é até tóxica para cachorro, mas é um vinho já próprio para consumo do cachorro. Também é um sorvete já próprio para consumo para esses dias de verão agora, para refrescar o pet também, é muito interessante. Tem molhos, variedade grande de molhos, assim, com sabores diferentes, sabores de carne, frango, churrasco, então, bacon, tem muita variedade de sabores nesse daí hoje no mercado. O calor tem um tapete que o animal, ao deitar, ele acaba refrescando com o calor do corpo do animal, ele vem um geladinho no tapete, isso o animal procura deitar ali para ter essa troca de temperatura e refrescar nesses dias quentes. Destaque também para os cuidados com bichinhos na hora do banho e tosa. De acordo com a Gabriela, aqui nessa loja são atendidos cerca de 20 a 30 animais por dia. Aqui a gente faz banho, faz tosa, tosa higiênica, tosa na tesoura, na máquina, corte de unha, limpeza de ouvido, limpezas de escovação dentária, banho com tratamento, tosa higiênica, tudo com animalzinho precido. Aqui a gente conta com ar-condicionado, o nosso aquecimento da água é a gás para manter sempre a temperatura ideal para o cachorro não passar frio, nem muito calor. A gente tem a máquina de secar, que também auxilia nessa parte de cachorros que tem medo do secador por ser barulhento, a gente coloca o animal na máquina de secar justamente para ele ter essa calma na secagem. A banheira nossa é preparada, adaptada para a gente fazer um ofurô, para os animaizinhos ter a calma, ter esse momento relaxante também. A gente tem que ter um cuidado bem especial com eles e com os tutores, né? Já que hoje essa parte de animal, ela está sendo tão importante para o dono, que às vezes o dono deixa de ter um bebê para ter um animal, a gente tem que tratar igual criança mesmo. São, são os melhores amigos do homem e só quem tem um animal de estimação que sabe na realidade como que você fazendo esses cuidados para o animal, ele retribui isso para a gente. Você nota completamente o comportamento do animal muda quando você dá esses agrados ou esse conforto para ele. Se inscreva no canal.